A vítima ficou impressionada com o fato da mão leve ser uma mulher. É difícil acreditar que uma mulher fez isso. Eu preferia acreditar que eu perdi, que caiu do meu ombro, que eu esqueci em cima do banco. Mas ver esse vídeo me deixou assim... Não vou mentir não, no sábado eu fiquei prostrada na cama sem acreditar. Hoje vocês vão conhecer a mão leve do forró. É, ela gosta de um forrozinho. Quem não gosta, né? Aquele forrozinho e tal, pá... Pois é, numa casa de dança, aqui no Jardim América, inclusive uma casa de dança muito bem frequentada. É um local que o pessoal gosta de vir para dançar. É um barzinho, uma casa de dança. O local é fechado, inclusive, tem a segurança do local. Só que essa mulher, ela vem daquele jeito. Vem com a intenção ruim. De acordo com testemunhas, o pessoal que trabalha aqui, o próprio pessoal da segurança, do estabelecimento, não é a primeira vez que ela vem aqui, não. O rosto dela é bastante conhecido. Esta que aparece nas imagens. Ela já vê que ela é bem conhecida, inclusive o dono, os garçons, os seguranças. Tanto que tem um vídeo que ela até bate a mão no ombro do segurança. Ela é bem conhecida aqui. Noite de sexta-feira, já madrugada, alta madrugada, o forró rolando, estava quase na hora do DJ entrar e começar a tocar. Ia tocar só nos forró boys, feras do baile, do jeito que ela gosta. A mão leve do forró. Ela estava ali numa mesa, sozinha, quando viu duas garotas, duas jovens, numa mesinha. Aquelas mesinhas altas, sabe? Mezanino. Não sei como é que fala aquele negócio, não. Aquelas mesas mais altas. As meninas ali curtindo e tal, e ela do lado de lá. Como acontece na balada, né? As amizades são feitas ali. Ela falou, ó, posso ficar com vocês? As meninas, claro, aí tranquilo. Uma mulher, né? Vem, vem ficar aqui com a gente, vamos bater papo. Ela veio e trouxe o baldinho, o baldinho com as bebidas dela. E ali ficou, curtindo e pá, aquela coisa toda. Logo, outros rapazes vieram e ficaram ali perto dela, tal, tudo. Quando a menina, uma delas, uma saiu com o namorado, foi embora, ficou só a outra. Ela foi conversar com a pessoa, bem do lado, próximo à saída. E aí, entre três e meia e quatro da manhã, quando ela estava conversando, coisa de poucos minutos, no máximo dez minutos, que ela se distanciou da mesa, ela deu a bobeira de deixar ali a bolsa dela. A bolsa ficou. Nas imagens, dá pra ver. Quando a mão leve do forró, olha de um lado, olha do outro e passa a mão na bolsa. Em um descuido meu, enquanto eu fui conversar com segurança na porta, em questão de três, quatro minutos, ela pegou a minha bolsa, abriu, viu o que tinha e foi pro banheiro. Eu achei até que ela não fosse voltar com a bolsa, mas aí, conforme os vídeos, ela pega a bolsa e sai. Chama o Uber e vai embora com a bolsa. Muito rápido. Foi em questão, assim, acho que no máximo oito minutos ela fez tudo, assim. Entre pegar e o Uber chegar. E quando ela vai sair, não se preocupa, mostrando a cara e com a bolsa da menina do lado. A dela de um lado, a da vítima, que ela, ó, afanou do outro. Dá um tapinha no ombro, ainda do segurança do local, e vaza fora. A moça, quando chegou, olhou ali, não tinha mais nada. Dentro da bolsa tinham ali cartões, documentos. E no outro dia, a mão leve do forró ainda tentou passar o cartão de crédito da vítima. Agora, essa moça quer saber quem é essa mulher, porque a desconfiança é de que ela já tenha feito isso outras vezes. A desconfiança é de que ela já tenha furtado outras pessoas, porque ela é a mão leve do forró. Pelo jeito que ela faz, a manobra que ela faz ali, a habilidade dela, ela é acostumada a fazer isso. E eu não duvido nem que seja, até que seja aqui nessa casa. Porque ela, de quinta a domingo, ela tá aqui. Ela só chega uma, duas da manhã, que foi o que o dono me informou.